A CIDADE NO BRASIL 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 No primeiro Frozen A gente teve uma Elsa Com muito medo dos próprios poderes E o mundo com muito medo Dos poderes dela Sim Nesse segundo Frozen É como o personagem ali fala Primeiro a gente tinha Panda também está resfriado Primeiro a gente tinha medo Dos poderes da Elsa E da intensidade desses poderes Sim No segundo filme A gente precisa ver Se os poderes dela Serão suficientes Para defender o mundo Ou seja Eles descobriram Que existe problema Muito maior Do que os poderes De uma menina E é interessante Esse negócio né Tipo O passado que você conhece Não é toda verdade Sim E isso dá Instiga a gente a assistir Pesa mais a história É porque fica mais densa Fica mais profunda né Vou falar disso daqui a pouco Vamos ver o segundo trailer É Que saiu hoje Lembrando que Frozen 2 Estreia em novembro Nos Estados Unidos E em janeiro de 2020 Aqui no Brasil Boa Bora lá Bem longe Indo sempre para o norte Existia uma floresta encantada Você viu uma floresta encantada? Sim Era um lugar mágico Mas também perigoso Desde então Ninguém pode entrar Ou sair Ah, as brumas de água Papai Que história épica Muito fofa Cara Olha Algo está chamando ela O reino Não está seguro Da Disney Encontre quem está te chamando Eles devem ter respostas Eu vou com você Ana, não Eu escalei as montanhas do norte Sobrevivi a um coração congelado E dissolvei do meu ex-namorado Então, já sabe Eu estou indo Isso é normal Onde é que a gente está? Como entraram na floresta? A névoa se abriu para nós E com a ciência? Onde você aprendeu magia? Hum, a galera ficou presa na névoa Elsa está louca Você não pode me seguir pelo fogo Então não corra pelo fogo Esqueça O passado A magia é muito tentadora Se você, Elsa Pode se perder para ela E enfrente O desconhecido Proteja o Arendelle A qualquer busca Eu acredito em você, Elsa Mais do que em qualquer coisa Nossa Perguntinha Descanse de nos colocar no perigo mortal Vai passar a ser normal? Ele é o melhor alívio cômico do universo Gente Então O que que acontece? Aí a gente viu então Que vai ter realmente um problema muito grande E que novamente Vai existir esse impasse da Elsa e da Anna Porque a Elsa é uma menina muito preparada Com muita magia Muito poderosa E a Anna é uma menina simples Só que a Anna tem um super poder Que a Elsa aparentemente ainda não se acostumou Que é o amor fraternal Pela Elsa Então ela é capaz de enfrentar mundos e fundos E lutar contra todos os monstros Para proteger a irmã E estar ao lado da irmã Sim E isso é muito bonito assim De se ver numa história e tudo mais Mas a pergunta que não quer calar E que é o motivo deste vídeo aqui é Vocês que são pais Ou vocês que são adultos Não são pais Mas amam Frozen Vocês sabem Por que que Frozen É um dos filmes Mais ricos e poderosos da Disney Atualmente E na história De um modo geral E por que que as crianças Se identificam Tanto com essa história? Não, por que? É tipo muitas respostas diferentes É tipo muitas camadas São muitas camadas É porque assim Geralmente a faixa etária Que mais se apaixona por Frozen É a faixa etária da pré escola Ah sim, sim E existe um motivo Algumas psicólogas fizeram um estudo Sobre Frozen Psicólogas que possuem filhos na pré escola Ah, maneiro E elas chegaram a algumas conclusões Estudando seus próprios filhos E conversando com outras crianças também Viu que existia um padrão ali De comportamento Pois é O primeiro padrão Óbvio É porque assim Uma das filhas De uma das psicólogas desse estudo Quando perguntaram pra ela assim Por que que você gosta da Elsa? Perguntaram especificamente isso Por que que você gosta da Elsa? E aí ela falou assim Ah, porque ela é muito Como eu Essa foi a resposta da menina E aí eles começaram a meio que desbravar O que significa a Elsa Que é uma princesa Super poderosa Com poderes mágicos e tudo mais Por que que ela é como uma menina da pré escola? Geralmente as crianças Geralmente as crianças quando estão na fase da pré escola Elas tem sentimentos tempestuosos presos dentro delas Sim, sim Elas agem por impulso E elas são chamadas a atenção por isso Elas quando olham por exemplo Uma janela aberta Elas não raciocinam sobre o perigo daquilo Elas vão Pra janela Gente Quando elas estão andando num parque Elas veem um pato Andando Ou um ganso Andando Elas vão pra cima Elas não raciocinam Porque elas não entendem perigo E aí elas se assimilaram A personagem Porque a Elsa Possui super poderes Muito perigosos E muito poderosos E ela não sabe Medir a intensidade disso Então ela é recriminada o tempo inteiro Por ser tempestuosa Por ser impulsiva E isso pras crianças É confortável Porque elas vivem isso o tempo todo Nossa que maneira Elas não tem consciência De que elas estão sendo tempestuosas Elas não tem consciência De que elas estão indo para o perigo Elas simplesmente são Elas só são E aí quando elas são recriminadas Do tipo Não pode fazer isso Porque isso é perigoso Não pode por ali Senão você vai se machucar Não vai na varanda Porque você pode cair Elas vão sendo filtradas E podadas pelo mundo E a Elsa vive isso o tempo todo Então pra elas Por pessoas que amam ela Exato Não é por não amar Não é por ódio Não é por inimigos Não é pra fazer com que elas Sejam menos do que elas seriam Ou não é pra prejudicar A felicidade delas É pro bem delas E elas entendem isso Essa é a grande mensagem Caraca que maneiro Elas compreendem que elas são impulsivas Que elas agem sem pensar E que os adultos E a família E quem está em volta delas Querem protegê-las Delas mesmas Às vezes Legal E isso é muito a mensagem da Elsa É muito a postura da Elsa Dentro da história Quantas vezes Você já não viu uma criança E isso os pais E os professores Podem responder melhor Uma criança se isolar E quando você vai perguntar Por que você está se isolando? Tipo Ah, porque eu não tenho amigos Por que você está se isolando? Ah, porque eu briguei com fulano E eu não quero brigar de novo Ah, por que você está se isolando? Porque eu fui tentar brincar com eles E eu machuquei eles Ou eles me machucaram E eu fiquei com medo E vim pra cá Então, tipo A primeira atitude De uma criança Que não sabe lidar Com os impulsos dela mesma É se isolar por proteção E às vezes Não é uma proteção dela Às vezes ela quer proteger o outro Dela mesma E a Elsa fez isso no filme Caraca Pra proteger a cidade Pra proteger o reino Pra proteger a irmã Ela se isolou Porque ela não sabia lidar Com aquilo tudo que ela era E ela falou Cara, não é justo Eu ficar expondo as pessoas Aos perigos que eu trago Então eu vou me isolar E aí vem a outra lição As crianças amam Frozen Porque existe um amor Verdadeiro familiar ali É A Anna Ela vai atrás da Elsa E é como ela fala no trailer Ela enfrentou coração de gelo Ela lutou com o ex-namorado dela Enfim Ela fez mundos e fundos ali Pela irmã Pra estar ao lado da irmã E isso é família Pra uma criança O sentimento de família É muito importante Não é legal você ficar longe Dos seus irmãos Dos seus pais E uma criança sabe disso É, pela primeira vez A gente não tem uma princesa da Disney Buscando um romance Exato O amor fraternal Da Anna e da Elsa É muito mais relevante Pra história Do que a busca por um príncipe É o que deixa a história tão bonita E é por isso que se comunica tanto com uma criança Porque quando você coloca um príncipe E a busca pelo amor A criança não tá nessa ainda Não Então ela olha e fala Tipo, ah, legal Sei lá, pro futuro Agora eu só quero brincar E a Anna e a Elsa são assim É, tanto que o alívio cômico É muito mais marcante Sim Do que a própria Da história em si E em Frozen não A história em si é marcante É mais marcante Tanto quanto o alívio cômico Sim, na verdade é mais marcante Porque no momento que você vê a Anna e a Elsa junto Tipo, quando a Anna tá presa Ou a Elsa tá presa E elas ficam tentando se aproximar uma da outra É muito pirracento tudo A relação delas é muito pirracenta E muito fraternal E muito amorosa ao mesmo tempo E isso faz sentido pras crianças Sim Se comunica com elas de uma forma muito sutil Tipo, é isso A vida de vocês é isso E eu não tô inventando mundos e fundos É isso aqui que vocês estão vivendo E a outra parte também muito legal nessa história É que não tem vilão Ah, mas Frozen 1 tem vilão, Cris Tem, só que o vilão é um cara romântico Que canta uma música romântica E que é uma pessoa comum Isso pras crianças É muito menos assustador Do que uma bruxa má Do que uma mulher Que quer matar 101 cachorros Para fazer um casaco Sabe? Tipo, é muito mais pé no chão Você ter tipo, só um cara chato O vilão é um cara chato É um boy lixo E elas ficam tipo assim Ah, tira esse cara daqui Ana e Elsa é muito mais legal Tipo, óbvio que a Ana vai subir a montanha E vai cagar pra esse cara Pela Elsa Ela é prioridade Isso faz muito sentido pras crianças O fato de não ter Um vilão ali Desesperador Amedrontador Que vai fazer com que ela não durma bem Não, tipo, relaxa A vida é muito mais tranquila Que uma bruxa má, sabe? Calma, vai dar tudo certo Caraca É mais ou menos isso Nossa, é impressionante É verdade As verdades estão na nossa cara Ali o tempo todo A gente que não olha Exato Outros olhos Só que pras crianças É muito É uma conexão imediata Elas olham a Ana e a Elsa E elas falam Tem sentido Ok É a minha vida Uma das filhas de psicóloga Também do estudo Quando foi perguntada Sobre o que era Frozen Do tipo assim Você já viu Frozen? Sim Sobre o que é o filme? Aí ela respondeu É sobre a Elsa Descobrir quais são Os poderes dela E sobre ninguém Encher o saco dela também E é isso É simples assim É tipo Caraca Deixa ela em paz Que inferno Sabe? É só a Elsa Deixa ela brincar Let it go E aí o let it go Ele vem pra Reforçar isso Nossa É o martelo que fala É isso aí É tipo Me deixa em paz Me deixa brincar Me deixa destruir Me deixa construir o meu castelo E destruir o meu castelo Me deixa brincar com a minha irmã Me deixa correr Me deixa ser livre Sabe? Pra ser quem eu sou Tipo Eu não quero casar agora Eu não quero pensar em príncipe Eu só quero brincar Me deixa Estar com a minha irmã Sentadinha aqui no meu quarto Brincando E é isso Frozen É simples É infantil E ao mesmo tempo Resgata muitas emoções Da vida adulta também É A gente como adulto Quando vê Frozen A gente fala É isso, sabe? Existe esse amor Que não dá dor de cabeça Existe esse amor Que não faz com que eu Mude quem eu sou Minha forma de pensar Minha forma de agir Com que eu me prove É um amor que eu só tenho Mas você acha que a história Vai evoluir no segundo? Vai evoluir Você acha que a história Vai caminhar no segundo Para uma história comum Ou eles vão quebrar novamente Esse roteiro que a gente tem Pré-estipulado de uma história Eu acho que sempre vai quebrar Eu acho que Frozen agora Ela levantou uma bandeira De ser simples Simples ao ponto de não precisar Seguir padrão nenhum Não precisar te convencer de nada Só é uma história simples E pelo trailer Já dá pra ver O resgate que elas fazem Das histórias que o pai contava Da relação que elas tinham Com o pai e com a mãe Do quanto elas precisam Uma da outra Tipo, quando a Elsa muda A Anna percebe E aí ela conversa Com o marido dela E você vê como é diferente Tipo, a Anna vê a Elsa Diferente e fala A Elsa não tá diferente? E pro marido dela A resposta dele é Ah, ela só tá sendo Elsa Porque é assim Só você conhece a sua irmã Só você conhece seus irmãos Sabe? O mundo não O mundo vai julgado Tipo, ah, ela é esquisita Não, não é minha irmã E tá acontecendo alguma coisa com ela Eu vou ajudar Ai, que bonitinho É bonito, né? Enfim Eu amo Frozen Eu quero que Se vocês acham chato Seus filhos ficarem vendo Frozen Repetidas vezes Um milhão de vezes É por isso Eles se identificam Eles se sentem ali A Elsa e a Anna Representam muito Todas as crianças E como elas se autoenxergam Dentro da família É, e a identificação É uma brincadeira Quando você é criança Exato Se você é pai ou mãe E nunca parou Pra prestar Atenção nesses detalhes Assim de Frozen Assista de novo Tenho certeza Que seus filhos vão adorar E assista de novo Prestando atenção Porque se os seus filhos Gostam de Frozen Provavelmente Você tá fazendo um trabalho Muito certo com eles Eita Porque eles se identificam Com o amor fraterno E isso vem de vocês Dos próprios pais Ai que mentira Né Assista Frozen 2 Nos Estados Unidos Em novembro E no Brasil A partir de janeiro Boa Obrigada Disney Por esse presente E por ter Mudado tanto A forma de se comunicar Com as crianças E principalmente A forma de ensinar Novas lições Pra nós Que somos adultos já Obrigada Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau